Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer algo que pode salvar o teu Natal, que é imã de geladeira com calendário. Então, galera, aqui nós temos as impressões, a gente fez um tamanho do cartão de visita, cortamos na máquina de cortar cartão, papel fotográfico 230 gramas, tá? 230 gramas, a gente laminou com um bop brilhante, ali ó, na laminadora TM360 da Lasagne, a gente cortou a bobina, né? Essa bobina aqui da Fermag, Fermag, isso mesmo. Aqui na Banner Cut, ó lá, você corta rapidão, ó. Só tem que segurar. É, tem que segurar porque é pesado, galera. E aí os tracenadores aí dá pau. Então tem que dar uma seguradinha. Não coloca na bobina inteira, tá, pessoal? Corta alguns pedaços e segura ali porque é pesado. É pra ela ficar puxando, tá ligado? E aí, amor? Dá um paus aí pra você vir aqui. Então, esse bloco aqui você pode comprar tanto no Mercado Livre como no... Onde faz o cartão, né? É, na gráfica online aí tem também. Até por mais barato, 10 centavos cada um na gráfica online. No Mercado Livre a gente achou ir por 12 centavos. Vantagem do Mercado Livre é que chega mais rápido, né? Pedi hoje e amanhã. É, pedi hoje e amanhã tá aí. E... E é isso. A gente imprimiu o tamanho do cartão de visita. É, laminou. É, cortou na máquina de cortar o cartão de visita. Depois a Natália vai ali só dar um cortezinho na guilhotina, né? Já era. Aí, ó. A Natália vai montar aqui pra vocês verem como a gente faz. É, tinta corante, tá, pessoal? Papel fotográfico, 280 gramas, tinta corante, laminado, segura. Aguenta bem. É... Aí a Natália fez o adesivo no 4x5, tá? Então, se fosse numa folha sulfítica, daria em média 20 por folha. Até mais. É, até mais, né? Até mais. Aí, ó. Polou. É a manta magnética, galera. Já compra com manta magnética adesivada. Você só faz esse processo e acabou. Já era. A gente tá cobrando aqui a 1 real cada um. Então, pedido em um mínimo de 50. É... Eu fiz o levantamento do custo. É... Não baseando nessa bobina, porque essa bobina eu comprei de uma gráfica que fechou. O cara me ofereceu aqui a 70 reais essa bobina a 60 por 10 metros. Então, isso aí é muito barato. Mas, é... Nós temos folha solta aí na internet. Por 4 reais. Por folha 4. Então, cada folha, você vai... Vai caber... É... 20 quadradinhos de imã. Certo? Esses aqui, ó. É, se você quiser. A gente faz esse tamanho. A gente faz esse tamanho mais... É... Como fala? Mais generoso, né? É, porque a gente já vai usar só ele. É, só vai usar. Tem gente que usa dois adesivos. A gente só vai colar ele aqui e acabou, galera. Acabou. Então, 20 vezes 3 folhas. 60 reais. Então, vai 3 folhas. Cada folha é 4 reais. 3 vezes 4. 12. É... A gente paga no papel fotográfico 33 centavos. Então, 0,33 vezes 3 folhas. Nós temos aí a 1 real, né? Eu acho que na verdade dá duas folhas de matamaria. É, não. Mas vamos jogar alto, né? É, porque tem margem de erro aqui já, tá, pessoal? Então, vamos lá. É... 1 real mais 12. Nós temos aqui 13 reais. Vamos pôr mais 50 centavos da laminação por folha? 0,50. Eu tô jogando alto, tá, pessoal? Vezes 3. Mais 1,50. Então, a gente tem 13 mais 1,50. Opa. 13 mais 1,50. Desculpa, pessoal. 14,50. Mais 12 centavos, vai? 14,50. Mais 0,12 centavos, que é do bloquinho que você vai comprar. Nós temos o custo aí de 14,62 no máximo. Porque com essa quantidade aqui, você vai conseguir fazer 60, galera. Então, a gente tá jogando aí as 50 unidades com uma margem de erro pra sobrar. 60, né? É. A gente entrega 50, mas tem uma margem de erro de 10 unidades, tá ligado? Então, menos 50 reais, vai ter um lucro de 35 reais. É, 35 reais. Então, vamos lá. 35 vezes 10 pedidos num dia, 350 reais líquido num dia. Beleza? Isso aqui, se a pessoa... É, mas caramba, dependendo da realidade de muita gente... Isso aqui muda a realidade de muita gente. Por exemplo, tem gente aqui, galera, que pediu 200... Tem, por exemplo, esse posto aqui pediu 100, ele é dono de outro posto, pediu 100 do outro posto. Então, já são 200. É, aqui tem... Esse aqui é 100 também. A maioria aqui não pede 50. A maioria pede 100, né, amor? Então, por exemplo, se a gente pega 5 clientes que pedem o dobro, já são os 10 pedidos, tá ligado? Que já é a tua margem de 350 reais num dia, fazendo apenas calendário, em uma geladeira, com calendário. E, galera, eu garanto pra vocês que se você fizer uma publicaçãozinha safada, você mostrar um produto de qualidade para os seus clientes, você publicar isso, dá uma impulsionada. Eu duvido que a pessoa vai passar fome esse ano, no Natal, né, amor? Eu garanto. Assina embaixo, né, amor? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo Natal. Espero que a gente possa estar ajudando vocês aí a lucrarem bastante nesse final de ano. E é isso. Vamos com tudo um pra cima. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. E a Natália lá, ó. O que você tá fazendo agora? Eu vou levar embora, quando eu tenho que levar um negocinho. Como é que é? Eu vou levar embora, né? Quando eu vou levar um bobinão, aí eu levo assim, ó. O meu trabalho de casa. Eu levo assim, né, minha caixinha, meus negocinhos. Vai levar trabalho pra casa, galera. Ah, eu prefiro. É, porque a gente tá cheio de... Olha lá. Aqui eu tenho que parar tudo pra fazer. Cheio de trampo pra fazer. A gente tá enrolado, galera, ó. Esse aqui eu não vou perder, não. E é isso aí, pessoal. Vamos com tudo um pra cima. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!